Vamos embora Levanta, bebê, cair Capa sapato, capa zoeira Só gosta mesmo, é de mulher tranqueira Mulher direito, cava, não quer E no cavalo ainda briga com a mulher Eu já tentei voltar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a fagora é o meu lugar Eu já tentei voltar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a fagora é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Vamos embora Bromba Bebê Caí e levanta Vem embora Bromba Fazer o que? Bebê Caí e levanta Bebê